Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Nós vamos aguardar só um minutinho, Gustavo, para esperar as pessoas entrar no nosso webinar room para começar. Enquanto isso, a gente está super curioso de saber de onde vocês estão. Fala para a gente de onde vocês estão assistindo o nosso webinar. Eu sou de São Paulo. Gustavo, você é de onde? Eu estou em Belo Horizonte, capital de Minas. Então, eu estou aqui. Estamos um pouco distantes, mas conectados aqui. Certo. Gente, fala para nós de onde vocês estão. Marina, boa noite. Boa noite, Isa. São Bernardo, São Paulo. Ana Laura, boa noite. São Paulo também aqui com a gente. Isabel, boa noite. Boa noite, Cris. Rio de Janeiro também está presente. Boa noite, Luísa. interior de São Paulo. Maravilha. Boa noite, Lucas. Niterói. Santa Catarina. Praticamente o Brasil inteiro está assistindo a gente, né, Gustavo? É. Vários lugares. Muito bom, bem legal, bem legal. Rio, bastante Rio aí. Legal, gente. Então, eu acredito que podemos começar. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um web da Mentorama. Estamos muito felizes de ver vocês aqui no nosso webinar após esse dia longo de trabalho, de estudo, de tarefas de casa. E com certeza vocês não vão se arrepender porque o assunto de hoje é super legal. Como um designer gráfico pode transformar a imagem de uma marca. Eu sou muito apaixonada pelo design e acredito, se vocês estão aqui, vocês estão também. E eu acredito que nós vamos aproveitar muito, muito, muito. Antes de começar a nossa transmissão, vamos verificar se está tudo certo? Gente, você está ouvindo bem? Você está conseguindo ver a gente? Manda-se no chat se está tudo bem. Se tem algum problema também, me informa, por favor. Está tudo certo? Podemos continuar? Estão ouvindo os dois, né? Estão ouvindo meu áudio, o áudio da Anastácia. Está conseguindo ver eu, está conseguindo ver Gustavo, está tudo certo com o áudio? Sim. Gustavo, está tudo certo, tudo funcionando. Podemos continuar. Vamos lá. Antes de começar, eu gostaria de saber, eu e Gustavo, nós gostaríamos de saber se vocês já trabalham, se vocês já estudam, se vocês trabalham já, se vocês estão da área do design, ou de qual área vocês estão. É muito importante. Enquanto você está me respondendo no chat, porque eu estou pedindo muito vocês me responderem no chat para a gente ter ideia. Eu vou apresentar a nossa escola em breve. Nós somos uma escola online das profissões digitais que se chama Mentorama. Somos um produto novo no mercado brasileiro, mas mesmo assim, nós temos já mais do que 3 mil alunos no Brasil inteiro, mais do que 40 programas de ensino e 4 direções de estudo dentro da nossa escola. Sempre tentamos inventar alguma coisa nova, experimentamos bastante para trazer para você um conteúdo diferenciado. Nós oferecemos um formato de treinamento exclusivo, temos revisão especializada de tarefa de casa e suporte contínuo ao aluno. Oferecemos garantia de qualidade e somente hoje, somente para vocês, que separaram um tempinho para assistir a gente, temos ofertas especiais. Então, fique até o fim para saber mais. E outra coisa muito importante. Só te interromper um pouquinho, não sei se você está compartilhando a tela, eu não estou vendo a sua tela, estou vendo um fundo escuro, não sei se o pessoal está vendo a sua tela, se você está compartilhando. Sim, estou compartilhando a minha apresentação. Pessoal, você está conseguindo ver a minha apresentação? Por favor, responde no chat. Só para a gente saber se está tudo funcionando, está tudo bem? Sim, sim. Gustavo, eu acredito que está tudo certo. Se está dando certo, tudo bem. Beleza. Sim, então podemos continuar. Então, mais uma vez, gente, fique até o fim, porque somente hoje, somente para vocês, tem uma promoção fantástica que não tem igual e não esquece que temos uma novidade. Para todos vocês que vão assistir, a gente, até o final, temos um certificado do nosso webinar. Gente, você sabe que a concorrência no mercado brasileiro agora de trabalho é bem forte. Então, qualquer conhecimento nunca é demais. Então, fique com a gente até o final. Contamos com vocês. E a gente gostaria de saber qual é a sua expectativa com este webinar, porque com certeza vocês têm se vocês estão aqui hoje com a gente. Enquanto isso, eu gostaria de falar porque vocês têm que optar pelo mentorama. A mentorama é diferente das outras escolas, porque os nossos mentores, não somente as pessoas que têm a experiência na área de pedagogia, os nossos mentores trabalham hoje nas melhores empresas brasileiras. Então, eles colocam o mão na massa todos os dias. Olha só onde os nossos mentores trabalham. Nós montamos só um slide, porque se a gente vai colocar todas as empresas, nós vamos demorar com essa apresentação. E vocês estão aqui por causa do Gustavo. Então, olha que legal. Amazon, PicPay, LightFarm. Se você tem uma empresa do sonho, onde vocês gostariam de trabalhar no futuro, por favor, manda no chat. A gente também está curioso de saber qual é o sonho de vocês, qual é a empresa do sonho. Beleza? E por que você tem que assistir esse webinar? O que vocês vão ganhar participando? Um certificado, como é que eu falei, desconto maravilhoso, que eu já já dava um spoiler bem pequeno. E também o Gustavo preparou uma lista de livros bem interessante, que eu acredito vai ser muito útil para quem quer migrar da área. E como que eu falei, eu entendo que vocês estão aqui com a gente depois de um longo dia de trabalhos, estudos, e infelizmente nem todos vão poder ficar até o final. Porém, vou dar esse spoiler maravilhoso agora. Eu não posso entrar em detalhes agora, mas aqui no chat você vai ver um botão mágico. Mesmo se alguém de vocês não vão conseguir assistir até o final, você pode clicar agora nesse botão e garantir a sua vaga, porque essa promoção é válida somente hoje. Eu vou mostrar aqui rapidinho como é que funciona, porque a maioria das pessoas não clicam porque tem medo que vai já significar que isso é uma compra, mas na verdade não é. Dá para ver a minha tela? Tá. Tá. Olá. Olá. Gente, caiu. Aconteceu uma coisa. Não é? Agora está certo? Consegue me ver, me ouvir? Está tudo funcionando? Deixa eu ver de novo, porque caiu aqui para mim também. Caiu? Não caiu? Gente, você está conseguindo ver a gente agora? Eu acho que deu algum problema técnico. É. Tá. Então, eu estava tentando dar um spoiler para você. Vou voltar nessa parte que é super importante. Gente, a maioria das pessoas tem medo. Se vão clicar em algum botão, já vai significar que as pessoas vão comprar uma coisa. Não. Na verdade, vocês vão somente garantir esse desconto maravilhoso, desconto, que funciona somente hoje. Vou aqui mostrar rapidinho como é que funciona. Aqui no chat vai aparecer um botão para garantir o desconto. Gustavo, você está conseguindo ver a minha tela agora? Estou, na verdade, agora parece que está compartilhando a tela toda, né? Então, está dando aquele... Não sei, parece que está um bug técnico, mas mesmo assim eu vou mostrar. Basta você só clicar no botão garantir o desconto, aí você vai cair na página da Mentorama, da profissão que a gente está divulgando hoje, profissão de design gráfico. Então, vocês somente precisam só deixar os seus dados, nome, número do celular e e-mail. E os nossos gerentes de vento vão entrar em contato com vocês, explicando como é que funciona as coisas, como é que você pode garantir o seu desconto. E só isso. Porém, não tenha medo de deixar o seu telefone, o seu e-mail, porque a apresentação é somente para isso. E a promoção de hoje é maravilhosa, não tem igual. E meu nome é Anastácia Martins, sou coordenadora do webinar de hoje. Desculpa, alguns erros em português, porque eu sou estrangeira. E o nosso mentor, Gustavo Camarano. Pode começar, Gustavo. Valeu, obrigado pela apresentação aí. Bom, pessoal, eu vi aqui que vocês estão falando que alguns de vocês já são estudantes da área de design gráfico, de comunicação visual. A gente vai falar um pouco hoje sobre marcas. Eu vou compartilhar minha tela aqui, vocês confirmam se está tudo certinho? Só um minuto. Aqui nós vamos ter uma troca de telas constante aqui. Vamos lá. Está certo. Está tudo certo? Está todo mundo vendo aí a tela amarelinha? Gente, compartilhe no chat se está tudo funcionando. E não esquecem de fazer as perguntas, porque mesmo que nós temos essa parte maravilhosa de perguntas e respostas no final, eu já posso separar algumas perguntas bem interessantes ligados a usar os slides para fazer para o Gustavo agora, tá? Joia. Então, vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Nós vamos falar um pouco hoje do poder de transformação do design gráfico para as empresas. Eu acho que quando a gente... Eu acho que quando a gente... Acho que o Marco Paulo estava falando do eco ali. Eu acho que a minha avó estava dando eco, Marco Paulo. Acho que a Anastasia precisa cortar o áudio dela. Já cortou. Acho que agora deve parar para vocês. Me dá só um ok para a gente continuar. Acredito que tenha parado também o eco aqui também. Aqui no meu está tudo certinho. Então, vamos lá. Começando, a gente vai falar um pouco hoje sobre o poder da transformação do design gráfico para as empresas. Eu acho que vocês que são estudantes ou até aspirantes a designers que estão aqui todo mundo hoje, a gente vai comentar um pouco. Quero a participação de vocês também, porque a gente vai falar muito de percepções de marca e o que essas marcas simbolizam, o que elas querem comunicar. Então, acho que qualquer participação é bem-vinda aqui. A Anastasia vai ficar de olho aí para a gente poder responder algumas coisas. Então, vamos lá. Então, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória. Eu sou sócio e diretor criativo de resultados da Agência Dois Pontos Comunicação. A Agência Dois Pontos Comunicação, hoje eu sou um dos sócios da agência, uma agência em Belo Horizonte, na capital mineira, uma agência de médio porte, em torno de 25, 30 pessoas, focada muito na estratégia de comunicação e design. Então, somos uma equipe multidisciplinar, da parte de marketing digital, de design gráfico, de web, etc. E também sou fundador da Hyperpost, que é uma solução de design gráfico para pequenos negócios. E a minha história da parte acadêmica é um pouco diversa. Eu vou contar um pouquinho mais para frente como que eu comecei na área de design, mas eu sou formado em design técnico pelo Secotec, Senai, e também formado, graduado em design industrial pela UENG, pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Fiz uma pós em gestão de marketing e tenho curso de branding pela SPM também. A minha área começou um pouco pela área de design industrial, o meu interesse começou na área ali, quando eu tinha mais ou menos adolescência ali, para início da vida adulta, começou no design, foi mais para a parte de design industrial e depois acabei indo um pouco para a parte de design gráfico, onde eu venho trabalhando ao longo desses outros, desses longos anos aí, como eu coloquei embaixo, mais de 19 anos de mercado com projetos realizados para diversas marcas. Eu acho que uma das grandes vantagens da profissão do designer gráfico é a variedade de possibilidades que a gente tem de trabalhos. Tanto tipos de trabalho, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, mas também como empresas, a gente tem oportunidade de fazer trabalho, tem oportunidade de colocar a mão em trabalhos para diversas empresas de diversos segmentos, porque algumas aí embaixo, que eu já atuei, já trabalhei, tanto na agência quanto fora da agência também. Então, mas assim, é importante também ressaltar que nem só de marcas grandes vive um designer. É claro que numa apresentação a gente vai colocar umas marcas que são interessantes, é natural. Mas assim, eu sempre falo que é possível a gente fazer um bom trabalho de design gráfico para uma empresa gigantesca e para uma empresa minúscula. Você pode ter um excelente trabalho de design gráfico, de marketing, etc., para pequenas empresas, para empresas conhecidas de parentes, de primos, por que não? A gente tem que começar e design gráfico bom é design gráfico em qualquer tamanho de empresa, né? O meu interesse pela área visual, ele começou quando eu era criança. Não sei vocês aí que estão parando na área hoje de design gráfico, onde começou o interesse de vocês pelas áreas visuais. O meu começou quando eu era criança, muito fã de história em quadrinhos, muito fã de desenhos animados. Então, eu passava muito tempo da minha infância desenhando, imitando o que estava ali naquela TV, assistia muito desenho de super-herói, etc., e tal. E aí eu fui investindo muito, isso era um dos meus hobbies, dos meus prazeres quando criança. Então, eu tinha uma revista de capa dura, eu sentava em frente à televisão e ficava imitando o que estava ali naquela cena de X-Men, etc. Como a minha adolescência foi ali, anos 90, minha pré-adolescência e adolescência, não tinha muito... Não era tão fácil quanto hoje, né? Você assiste desenhos, o que for de streaming lá, a gente ficava esperando passar na televisão de manhã. E aí, eu ficava imitando o que estava ali. E ali foi o meu interesse pela área gráfica, vamos dizer, começou ali por ilustrações, ilustrações e desenhos animados que passavam na televisão da época. E uma coisa que sempre me perguntam quando eu falo sobre design gráfico é se é preciso saber desenhar para ser um bom designer gráfico. Eu acho que muita gente me faz essa pergunta, principalmente nos momentos que eu leciono, já fui professor também, além daqui. Então, assim, muita gente me fala isso e eu falo que a resposta para isso que eu falo é sempre não. E eu posso provar. Eu acho que eu sou um exemplo que começou pela ilustração, pela admiração pela ilustração quando eu era novo, adolescente, etc. Mas eu até trouxe aqui um exemplo que é muito interessante do porquê que eu posso provar. Eu trouxe aqui essa tela que tem várias artes de posts de redes sociais feitos pela equipe lá da minha agência, equipe de designers e pessoal de comunicação também, sendo que eles não são ilustradores e não começaram pela ilustração. Então, assim, vocês veem que eles conseguem fazer peças de design gráfico muito interessantes, muito atrativas e comerciais e não necessariamente tendo aptidão artística manual, com lápis e pincel e etc. Hoje a gente tem uma forma, eu acho que quando o design gráfico começou lá atrás, perto do século XVIII, que começou com os artistas plásticos fazendo pôsteres com ilustrações manuais, ali sim, porque a gente tinha a única forma de representação visual gráfica que tinha na época eram trabalhos manuais, trabalhos de pinturas, ilustrações manuais e etc. Então, assim, hoje em dia a gente tem os softwares e a gente sabe que começa um pouco na base dos softwares, até exemplificando, lá na agência a gente usa muito a base dos softwares Adobe, Illustrator, Design e Photoshop, mas a gente sabe que a abrangência da área de design gráfico pode ir até muito além disso. Mas esse é o tripé que eu falo que é uma base interessante, que você pode trabalhar com esses três softwares e você tem ferramentas para fazer diversos tipos de trabalhos, etc. Então, aqui eu só demonstrando para vocês que não é preciso saber ilustrar e desenhar para ser um excelente designer gráfico. E aí, contando um pouco da minha história, como eu falei, eu comecei com interesse por ilustrações, por padrinhos, etc., mas na verdade o meu primeiro trabalho, o meu primeiro estágio foi na área de design industrial. Como eu fiz universidade para design industrial, então eu cheguei a projetar muitos produtos e projetos de iluminação nos meus primeiros anos profissionais. Então, assim, na verdade eu comecei nessa área como designer de produtos, designer industrial, então eu trabalhei uns dois, três anos nessa área e ali eu vi que a área de design de produto e de design industrial é muito interessante, ela me atraiu bastante durante um tempo, até o meu... Eu acho que todo mundo que entra, na época a gente falava que muita gente entrava para o curso de design industrial com o sonho de desenhar carros, de desenhar móveis, desenhar joias. E, na verdade, o mercado é amplo também e eu caí numa área de design de produtos de iluminação. Então, eu trabalhei alguns anos lá e achei interessante isso, mas comecei a flertar um pouco com a área de design gráfico, paralelamente. Eu comecei a pegar alguns trabalhos, eu tinha um amigo na época que era designer gráfico, eu estudava design de produto e ele estudava design gráfico. Acho que o pessoal... Gustavo, só vou te interromper. Gente, a apresentação travou para vocês, é que o Gustavo, por enquanto, não está mudando os slides. Então, se você está vendo um slide branco com a lâmpada, está tudo certo. Ela está a tela branca, pode parecer que travou, mas por enquanto é só isso mesmo. É um design clean, é uma prancha com design clean aqui, não tem mais informações nesse momento mesmo, não. Vamos falar de design aqui, é uma prancha com design clean, simétrico e tem apenas uma luminária de mesa no centro. Coloquei só para poder exemplificar, claro que essa não foi uma das luminárias que eu projetei, coloquei aqui só para poder ilustrar. Então, eu comecei a flertar um pouco pela área de design gráfico, porque eu tinha um grande amigo que era designer gráfico também. A gente começou a pegar alguns trabalhos juntos de freelancer, então isso que é interessante, eu vejo aqui que muita gente falou que estava começando curso na área de comunicação visual, de design gráfico. Hoje a gente tem muitas possibilidades de começar a trabalhar. A gente começa a trabalhar com pequenos projetos. Eu lembro que o primeiro projeto que eu peguei para fazer de design gráfico com ele foi um cardápio de um restaurante de uma empresa. A gente vai ver aqui umas coisas de marcas, uns projetos gigantescos, etc. Mas o meu primeiro projeto que eu recebi por ele, porque eu também fiz muito trabalho de graça no início, querendo trabalhar, ser dentro por trabalhar, fazer coisa para amigos e tias, etc. E o meu primeiro trabalho que eu recebi foi de design gráfico, foi um cardápio de um restaurante de uma empresa. Uma peça super simples, pequena, mas para mim era muito desafiador na época. E aí aprendendo a mexer nos softwares de forma meio autodidata, na época não tinha cursos como a gente tem hoje, então eu comprei livros de Photoshop, design e Illustrator e fui lendo. Eu fui aprendendo sozinho a mexer nesses softwares. Eu comecei a trabalhar na área de design gráfico, trabalhando com Corel e logo depois alguém me falou que o Corel não era o ideal, que eu tinha que passar para o pacote Adobe, então eu já fui migrando para lá e estudando sozinho. Então a minha área começou na parte de design de produto, de design industrial, que são até outros softwares, né? E aí depois eu vi que a possibilidade do design gráfico, ela é infinita, né? Então na própria empresa que eu trabalhava, ela já tinha um trabalho muito interessante de catálogos e de comunicação e de design gráfico muito bem feito, muito conceitual. E eu vi que, poxa, que interessante isso. É uma outra área do design, né? De trabalhar formas, cores e comunicação, mas era muito ampla, né? Então eu trouxe aqui para poder ilustrar esse slide mesmo. Que para mim a vida, ela começou, minha vida profissional começou como produto e depois ampliou muito, né? A visão de que o design gráfico poderia, principalmente unindo a área de comunicação, né? Ele podia, né? Ele não tem barreiras, né? Então aí a gente tem uma amplitude de visão, né? E aí eu vi que essa área é uma área muito ampla mesmo. Eu trouxe alguns exemplos aqui de tipos de trabalhos e jobs que a gente pode vir a fazer, né? Então assim, eu coloquei aqui identidade visual de marca, ambientação, sinalização, folders, uniformes, cartilhas, apresentações como essa aqui, né? Essa apresentação que eu estou fazendo para vocês, ela é construída nesses softwares que eu acabei de citar, né? Então ela foi toda construída nisso. Então apresentações hoje, principalmente, gente, com esse momento que a gente está de pandemia ainda, a gente estava até comentando antes de a gente entrar no ar aqui, né? As mil possibilidades de trabalho que tem hoje, home office, né? Tem muitas apresentações virtuais, as empresas têm precisado cada vez mais de suporte do design gráfico para a sua área digital, seja para redes sociais, seja para sites, como eu cito aqui, aplicativos, né? Não é que o design gráfico, ele vai construir a programação do aplicativo, mas o aplicativo precisa de um design, né? Ele precisa de um bom design para uma boa navegabilidade, usabilidade, etc. Sites, papelaria, etc. E aí isso tudo aqui, né? Na verdade, está ligado à marca, né? Que é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, assim, a gente tem um trabalho muito grande na área do design gráfico de diversas vertentes, mas tudo gira em torno de marcas, né? De, assim, eu falo que o branding, ele é o final e ele é o início de tudo, porque, né? Toda a comunicação e as peças vêm de uma base de uma marca e, na verdade, o branding acaba englobando tudo no final, né? Então, assim, a marca, quando a gente fala marca, eu acho que cada um de vocês deve ser pelo menos admirador de uma marca, seja pelo que ela representa para você, seja pelo que ela representa como produtos ou o que ela representa como mensagem, né? Assim, porque as marcas, elas representam mensagens, elas não representam simplesmente só produtos, né? A Coca-Cola significa alguma coisa, né? A Apple significa alguma coisa, muito mais do que aquele desenho daquela marca só, do que a maçã ou a curva da Coca ou aquela fonte exclusiva, cursiva, etc. Então, assim, na verdade, a marca comunica o que a empresa precisa, né? O que a empresa, ela deseja comunicar, seja para fazer venda, seja para se posicionar, né? Seja para o que for. Todos esses exemplos que a gente citou aqui, eles são exemplos de peças, né? De design gráfico, práticas, né? De trabalhos, folders, sites, etc. E tudo isso nada mais é do que uma comunicação que essas marcas precisam fazer, né? Nesse curso eu falo muito a diferença de arte e design. Vocês que já começaram a estudar isso veem que o design tem função, ele tem objetivo, né? E muitas vezes uma expressão artística não necessariamente precisa ter. Mas o design gráfico, ele tem uma função, ele tem um objetivo. Aquela peça, aquele trabalho seu precisa comunicar alguma coisa, né? Então, assim, tem um objetivo nisso, né? Então, é essa apresentação aqui. Hoje a ideia é a gente discutir um pouco sobre marcas, né? E aí eu trouxe aqui algumas marcas que eu fiz parte, né? Eu e a minha equipe toda de designers da agência, a gente fez parte de algumas transições visuais de marcas que precisaram mudar, né? Então, eu vou dar só uma pausa aqui, porque eu acho que a Anastácia vai dar mais um recadinho para vocês. E como a Fiamita saiu fora do ar naquela hora, enquanto ela dá esse recadinho, eu vou preparar os links de alguns vídeos aqui que eles desconfiguraram, Anastácia. Enquanto você fala, eu vou preparando aqui. Beleza, Gustavo. Enquanto isso, enquanto estou ligando a minha apresentação, também avaliando as perguntas que eu recebi agora no chat, tem as pessoas... Muito obrigada pela explicação, porque ainda as pessoas têm medo que o design, uma coisa bem específica, tipo o design de interiores, o design gráfico, somente isso, tá? Preso dentro de uma área bem pequena e bem específica, mas não é somente isso. Se vocês vão olhar ao redor, tudo é sobre o design. Você vai comprar roupa, etiqueta é sobre design gráfico, você vai fazer uma compra pela loja virtual também, tudo sobre design gráfico. Você vai comprar uma comida ou bebida, etiqueta e design gráfico. Na verdade, a área é bem completa e complexa. O medo das pessoas, Gustavo, porque conosco tem gente que tem já certa experiência na área, mas tem as pessoas que estão começando do zero. Gustavo, qual é a sua opinião? É possível para a pessoa que tem experiência zero na área de design, que nunca abriu nenhum tipo de software, porque tem as pessoas que têm a medo, que não vão conseguir aprimorar essa habilidade. Será que as pessoas vão conseguir fazer isso do zero? Porque essa é a maior dúvida. Sim. Tem como? Bom, eu acho assim, eu acho que sempre assim, é possível, né? Como eu falei, eu acho que muita gente tem esse receio e esse medo de que a área de design gráfico está muito ligado a aptidões artísticas, né? Esse é um receio que eu escuto sempre, né? Na verdade, eu falo que o design gráfico, ele é... A pergunta que você fez, eu acho, Anastasia, é assim, se o design gráfico é para qualquer um, né? Eu acho que o design gráfico, ele é para qualquer um, sim. Ele é para qualquer um que deseja estudar a base das construções, formas, cores, etc. E aí a gente aprende a trabalhar que as coisas têm significados, né? Olha aí que eu estou falando agora de coisas que não estão ligadas a aptidões artísticas. Eu estou falando que as coisas têm significados, né? As cores têm significados, as formas têm significados. Então, eu acho que a partir do momento que a gente aprende isso e a gente aprende o software certo para poder manipular isso, a gente consegue, assim como você consegue escrever, você consegue se comunicar, você vai conseguir também, por meio de interfaces gráficas e visuais, comunicar aquilo que as empresas querem ou precisam, né? Então, assim, eu acho que se o design gráfico é para qualquer um, é sim. É claro que, como eu citei, né? A gente vai falar um pouco de algumas marcas aqui e eu quis trazer o meu primeiro trabalho que foi um cardápio de restaurante interno de uma empresa, bem corporativo mesmo, assim. É claro que o tempo que eu demorei para fazer esse cardápio, quando eu comecei, foram x horas. O tempo que eu demoraria para fazer esse cardápio hoje seria muito menos tempo, né? Tudo é prático, né? Tudo é prática, na verdade, não tem esse crédito. Só pegar firme e praticar, 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 treinar e vai dar tudo certo. É prática porque qualquer atleta de alto rendimento, né? Ele passou horas e horas e horas treinando. E você vai treinar os softwares e você vai treinar o seu olhar e o seu poder de discernimento de informações também. Então, se eu acredito que o design é para qualquer um, sim. Desde que ele esteja empenhado em... Ele precisa ser curioso, eu acho. Acho que alguém até citou aqui no chat sobre curiosidade, né? Então, eu acho que, assim, o quanto mais... Por que essa citação da Isabel aqui foi importante? Até só pegar um gancho nisso, né, Sássia, rapidinho. Porque, assim, o designer gráfico e qualquer pessoa que for trabalhar na área de comunicação, ele precisa ser curioso. Porque quanto mais informação você tiver, quanto mais coisas você absorver, absorver, você ser um grande observador e curioso, mais bagagem cultural, que a gente chama, você vai ter para poder ter uma solução de design gráfico. Então, assim, se você é um... Apaixonado por cinema e ver vários filmes antigos, novos, etc., você certamente tem referências visuais desses filmes todos que vão te ajudar em alguma coisa em um trabalho amanhã. Só que você não sabe quando que você vai precisar dessas referências que você viu ontem. Então, quanto mais você for curioso e observador, mais a sua aptidão e potencial de comunicação vai te ajudar a ter melhores resultados com design gráfico. Beleza. Então, gente, resumindo, design gráfico, além de ser uma profissão bem criativa, é uma profissão desafiadora, valorizada, e que não para de crescer. Mesmo agora, a gente está batendo papo, mas nessa hora existem 573 vagas de designer gráfico. É muita coisa, né? E um estudo realizado pelo LinkedIn no início do ano mostrou que designer gráfico está entre as 15 profissões que estarão em alta em 2021. Não é legal? Eu acredito que a pandemia mostrou para todos nós como é que a nossa posição está insegura. Então, a melhor coisa que vocês podem fazer é buscar conhecimento novo. Por quê? Além de trabalhar como autônoma, o designer gráfico, essa profissão, te dá muito espaço. Você pode trabalhar em diversos setores, tais como agência de propaganda, estritores de design, editoras, empresas de embalagens. Se você quiser, você pode trabalhar dentro da empresa, ou você pode trabalhar como freelancer. Tudo depende somente de vocês. É a área que te dá bastante liberdade. E hoje, gente, está divulgando com vocês uma profissão que a gente tem dentro da Mentor. É uma profissão bem legal, design gráfico. E os nossos mentores, o Gustavo Camarano e o Marcel Lobo. Então, aqui são os trabalhos dos mentores. Manda no chat o que vocês acham desse trabalho. Vocês gostam? Querem criar algo parecido? E também, eu acho que é possível vocês criar daqui para frente algo melhor, não é, Gustavo? Já que você falou que tudo depende da prática, o aluno, com certeza, pode ultrapassar o mentor daqui para frente, não é? Esse é o nosso objetivo. É, eu acho que isso, assim, eu acho que até, assim, eu acho que tempo de mercado e pessoas que estão no mercado há mais tempo não significam melhores trabalhos, né? A gente tem excelentes novos talentos. Lá na minha agência, propriamente, tem muita gente muito boa, muito nova e muito boa, muito talentosa. Então, eu acho que, assim, ultrapassar o mentor é tarefa fácil. Certo. E, mais uma vez, eu vou falar uma coisa muito importante, que nossos mentores estão atuando hoje no mercado brasileiro e colocam mão na massa todos os dias. Então, esse nível da prática, de conhecimento, eles estão prontos para oferecer agora para vocês. Queria compartilhar com vocês um pouco sobre o processo educacional da Mentorama. As nossas aulas estão pré-gravadas, significa que vocês não precisam de mudar a rotina da sua vida para estudar, aprender uma coisa. Vocês podem assistir as aulas quando você quiser, de onde você quiser, não tem problema. Além disso, vocês vão poder fazer as atividades. E a gente não vai deixar vocês somente com as atividades e as aulas. Nós temos os mentores, os profissionais, que vão corrigir as suas tarefas, vão te explicar o que é certo, o que é errado, quantos são os pontos fracos, quais são os portfórdios, e que é muito importante, porque você tem que errar no processo de estudo. Quando você vai trabalhar, já não tem como errar. E, no final das contas, você vai preparar o projeto de conclusão, que é muito importante, porque vai dentro do seu portfólio. Com certeza, a Mentorama garante a diploma, mas o que é mais valioso é o portfólio, porque o seu portfólio, que hoje te represento no mercado do trabalho, e mostra o seu nível, que isso é muito bacana. Como que eu já falei, vocês vão ter acesso a um mentor individual, que vai verificar as tarefas de casa de vocês, vão tirar as dúvidas, explicar as coisas bem direitinho. E também a Mentorama tem a própria plataforma, onde você vai fazer tudo isso, treinar, assistir, fazer as atividades, comunicar com os outros alunos. E nós temos o serviço de atendimento, porque essa coisa de tecnologia é bem complicada, nem sempre a gente entende como é que as coisas funcionam, porém, nós temos a nossa equipe, que está sempre pronto para tirar qualquer dúvida com a plataforma, ajudar a mandar tarefa de casa, algumas coisas ligadas às perguntas técnicas. Isso é muito bacana. E, além disso, o que é muito importante? A gente entende que somos curso online, mas mesmo isso, nós criamos uma comunidade, um grupo, para você se inspirar, trocar as ideias com as pessoas, se conectar. É muito importante que vocês vão conhecer as pessoas com os mesmos objetivos, que vocês vão conseguir fazer as atividades juntos, vocês vão conseguir tirar as dúvidas, porque tem as pessoas que já entraram, tem as pessoas que já estão perto do final do curso, então, vocês sempre vão poder ter o feedback dos seus colegas. É muito importante o fato que muitos projetos de sucesso tiveram seu início dentro de comunidade, então, esse ponto é muito importante. E a Mentorama não vai deixar vocês após o final do curso. Nós temos o nosso centro de carreira e nossas RH sempre estão prontos para ajudar a achar um emprego para vocês. E, para isso, nós temos diretrizes de suporte com currículo e portfólio, workshops com especialistas da área, empresas reais na defesa do projeto final. Olha que bacana! Para nossos projetos finais, a gente tem as empresas reais. Não é uma coisa inventada da cabeça, ou sei lá. Isso significa o quê? Se o projeto de vocês vai ser bem legal. Será que o dono dessa empresa vai querer te contratar? Quem sabe? Já aconteceu isso, porém, conta com a gente. E consultaria individual sobre carreira. Os produtos bem, assim, bem individuais, bem exclusivos. Então, gente, aproveita esse desconto maravilhoso, que hoje também oferecemos como bônus curso grátis. Clique no botão do lado, aqui no chat, e garanta o desconto de vocês. O botão vai aparecer agora em três segundos. Acredito que está aparecendo. Mais uma vez, eu gostaria de explicar como é que funciona. Não precisa de ter medo que vocês vão comprar uma coisa clicando nesse botão. Vocês somente vão garantir o seu desconto porque é limitado e somente hoje é um desconto que não existe. Gente, é um curso bem legal, uma profissão bem legal. Eu acho que eu tinha muita sorte porque eu vi um pouquinho do conteúdo desse curso. É maravilhoso, gente. Eu não quero ser assim, não quero falar muito, mas parece Netflix na área educacional. É muito boa. Mais uma vez, eu vou tentar fazer o screen sharing para mostrar como é que funciona. Se eu acredito, agora está... Não, não está funcionando, então não vou mostrar, só vou explicar como é que funciona. Você só precisa clicar no botão e vocês vão cair na página da Mentorama com a profissão. Deixam os dados de vocês, o número do celular, o e-mail, e os nossos gerentes de venda vão entrar em contato explicando tudo bonitinho e direitinho, gente. Garantem essa vaga hoje porque promoção é válida somente para quem assiste a esse webinar. E além disso, está a fim de um presente da Mentorama? Se sim, se inscreva nesse curso agora para garantir e os cinco primeiros inscritos ganharão um curso de valor igual ou inferior. E você pode dar de presente ou usar por conta própria. Então, gente, não percam essa oportunidade que é maravilhosa. Gustavo, vou passar a palavra para você. Beleza. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui de novo. Legal isso aí que você falou sobre o curso porque eu acho que a diferença do curso da Mentorama é esse acompanhamento mesmo durante o curso. Não é um curso que você compra só para assistir. Você vai fazer e vai ter um acompanhamento e esse direcionamento de RH no final que eu acho muito bacana para quem quer realmente começar a trabalhar na área logo. A ideia é fazer o curso e já começar a trabalhar na área logo. E também eu quero dar um pequeno spoiler sobre design gráfico que as tarefas de casa estão extremamente maravilhosas. cada módulo tem a tarefa própria e uma diferente da outra. É muito lindo, muito legal. Eu falo porque eu vi mesmo, gente. Bacana. Está muito legal mesmo. Bom, então vamos lá. Voltando a falar de marcas aqui, eu vou compartilhar com vocês agora três cases que a gente fez um trabalho lá na agência. Um um pouco mais antigo, dois um pouco mais recentes. Porque a gente sabe que, como eu disse anteriormente, a marca é o que a empresa precisa comunicar, ou deseja comunicar. E claro que a gente tem muitos casos de uma empresa que está nascendo e a gente vai criar uma marca do zero, não tenho referência, não tenho nada, e a gente tem um início de um estudo ali, vamos entender a empresa, entender o público, etc. Mas como a gente está falando hoje do poder de transformação da marca, eu quis trazer alguns cases aqui de marcas que precisaram mudar, que precisavam evoluir de alguma razão. Então, algumas que a gente teve oportunidade de fazer um trabalho lá na agência bacana, vou mostrar aqui para vocês algumas delas. A primeira é uma marca que chama Bubo Raiz. Eu vou contextualizar para vocês um pouco sobre a marca, porque, como a gente já falou um pouco aqui no início, design gráfico não é só estética. Não adianta eu colocar aqui uma marca e mostrar para vocês uma evolução da marca, sem que vocês entendam um pouco de um contexto que existe por trás, porque a realidade do design gráfico não é assim, eu quero, eu vou transformar essa marca em uma marca mais bonita. Não é isso, a gente tem uma função com isso. Lembra que eu falei que as empresas precisam se comunicar por meio das marcas e das peças, das peças de design gráfico da marca. Essa é uma marca de uma, essa é uma marca de produtos, de shampoo, máscaras, etc., produtos capilares, que trabalham com queda capilar. Eles usam ativos naturais e eles trabalham com produtos, são produtos vendidos em salão, não são produtos vendidos em supermercados e farmácias, etc. Então, isso já nos contextualiza um pouco o tipo da marca, o tipo de produto que é. Então, essa marca, ela foi criada com um projeto de uma fórmula inicial muito promissora com ativos naturais, mas ela tem também ativos tecnológicos nela também. Eu acho que quando eu falo a palavra naturais e vocês olham para essa marca e essas imagens, vocês devem pensar assim, opa, ok. Aí quando eu falo tecnológicos, eu acho que aí você já olha para essa marca e para esses produtos e fala assim, opa, algo aí não está batendo. Então, foi exatamente com essa, sem entrar em detalhes técnicos assim, foi exatamente com essa percepção que os responsáveis pela marca nos procuraram para que a gente pudesse dar uma modernizada nessa marca no seguinte sentido. Eles sentiam que eles estavam ganhando mercado, eles estavam aumentando vendas, o produto já tinha sido validado, já era um produto bom, consolidado, distribuído no Brasil inteiro em diversos salões e aí eles sentiam falta de assim, eles achavam que a concorrência estava mais competitiva comercialmente, comercialmente falando assim, ah, eles são mais atrativos, passam mais a questão da tecnologia, da confiança, e a gente fez essa análise e a gente entendeu o seguinte, dessa forma como estava a parte do design gráfico, design da marca, eles estavam comunicando a parte de ativos naturais, mas não estavam comunicando a parte de tecnologia, de confiança, gente, são produtos com ticket alto, são produtos que não são baratos, são produtos que você precisa confiar, investir, para que você possa esperar ter resultados, em relação à queda capilar e problemas de cabelo e couro cabeludo em geral. Então, em um briefing dele, não sei se vocês já ouviram essa expressão, briefing, mas assim, o que eles passaram que a gente deveria fazer seria uma evolução dessa marca, olha que interessante, agora a gente começa a entender a necessidade do cliente, ele queria que a gente fizesse uma evolução dessa marca, sem que a gente perdesse essa essência da questão natural, porque os ativos naturais são reais e trazem realmente efeitos, então assim, ele falou, eu não quero abandonar o meu lado natureza da marca, mas eu preciso trazer o meu lado tecnológico, porque esse produto tem muitos ativos que são reconhecidos internacionalmente, são de excelente qualidade, com muita tecnologia, nanotecnologia, e eu não consigo passar isso com esse meu design, com essa minha identidade visual, esse foi o nosso desafio, então a gente conversou assim, beleza, então vamos lá, eu tenho que trazer tecnologia e modernidade para os seus produtos, então esse começa a ser o ponto que ele queria se destacar, eu tenho que ter um produto tecnológico e que seja de salão de qualidade profissional, porque se ele vem no salão, você já começa a interpretar que é um produto mais profissional do que um produto que você encontra num supermercado qualquer, então eu tenho que dar uma cara de linha profissional para ele e tecnológico, mas eu tenho a minha base dos ativos naturais ali, então a gente fez um estudo disso tudo, e aí a marca que a gente apresentou e foi aprovada, foi essa transição, a gente tornou, vou comentar um pouquinho do que a gente fez aqui, depois eu mostro um pouco esses desdobramentos, porque por isso que eu falo que a marca nunca é só a marca, então eu trouxe a marca e alguns desdobramentos, então a gente conseguiu trabalhar uma fonte mais fina, mais moderna, mais tecnológica, então assim, nitidamente aqui, eu tenho mais, nessa marca nova, eu tenho mais um posicionamento de uma linha mais profissional para salão do que eu tinha no outro, que era uma linha que o visual me parece algo mais artesanal, mais natural, mas aí eu tenho que dar uma cara mais profissional, porque o valor do meu produto compete com produtos internacionais, então não adianta eu querer colocar uma comunicação 100% artesanal e de natureza, porque eu fico um pouco competitivo, sendo que o meu produto tem tecnologia, ele é a linha profissional, então a gente fez essa revitalização dessa marca, a gente pegou a essência da natureza para trabalhar essas folhinhas dentro da inicial B, e a gente trabalhou uma identidade visual toda nova, que foi desde um novo estudo das embalagens, então a gente fez um estudo novo de novos frascos, novas embalagens, e dentro disso uma identidade visual toda nova, que pega desde uma nova paleta de cores, que a gente trabalhou em todos os rótulos, porque se você olhar, eu vou até voltar aqui um pouco para a gente fazer um pouco de uma comparação aqui, pessoal, essa é a linha que tinha antes, se você for pensar, a linha que eu mostrei para vocês é basicamente a mesma, tem talvez um ou dois produtos novos, essa linha deles, se você olhar assim, parece tudo o mesmo produto, todos estão no mesmo roto, a diferenciação de se o seu cabelo é ressecado ou é oleoso, está no lettering, está no texto pequeno da embalagem, então a primeira coisa que a gente identificou foi assim, seria interessante se você não tem uma linha de produto só, você tem várias linhas, seria interessante que a gente fizesse essa separação também, e a gente sugeriu que essa separação fosse feita, além de texto, sendo feita por cores também, então a gente trouxe a cor escura, a cor preta e as cores escuras como predominância, porque a gente fez pesquisa de todo o mercado de produtos profissionais para salão, e essa linha escura tem um destaque realmente muito relevante nisso, então assim, a gente trouxe isso para a marca, essa linha mais escura, mais profissional, a gente separou por cores, essa sugestão, estou só vendo aqui uma pergunta que a Cristina fez, que a gente sugeriu essa mudança de cor na embalagem, sim, essa mudança de cor na embalagem, Cristina, ela está no nosso pacote todo da nova entidade visual, para tornar ele mais profissional, então a gente não só sugeriu a presença dos tons escuros, como a gente também fez uma separação de cor por linhas, então a gente tem, por exemplo, aqui no fundo, aqui, você vai ver que tem um catálogo de páginas abertas, então a linha laranja, nós colocamos como a linha reconstrutora, então ali dá para vocês verem essa página dupla do catálogo aberto, que a gente tem a linha reconstrutora, ela é preta e laranja, a linha restauração, por exemplo, ela é preta e azul, então a gente tem um mix de linhas, que ou seja, no salão ou em casa, você consegue bater o olho e diferenciar as linhas umas das outras, que a gente não conseguia fazer isso antes, que eram todas o mesmo verde, só mudava um texto pequenininho, então agora a gente trouxe uma nova marca, uma nova identidade visual, e o que a gente fez aqui? Veio a nova marca, veio um novo estudo de fontes tipográficas, para que a gente pudesse trabalhar toda essa identidade visual nova, então a gente trouxe isso para a marca também, aí fizemos site, catálogo e etc, então partiu da marca, foi para a embalagem e foi desdobrando depois para outras coisas, então esse é um case que eu acho muito interessante, porque esse é um case que a gente pegou uma marca numa transição que ela precisava ter uma melhor imagem para o mercado, e depois que a gente fez essa reformulação de todo o design e a comunicação visual da marca, ela teve mais resultados de venda, muito engraçado como que o design gráfico, é o que eu falei, ele tem o poder de transformar, de transformar empresas, de transformar resultados, de transformar negócios, então esse é um exemplo claro que a gente tem disso. um outro que eu trouxe aqui para vocês foi de uma gráfica, que é uma gráfica muito, uma gráfica digital muito reconhecida aqui em BH, a Central Press, é uma gráfica tradicional, antiga já, e aí eles estavam com essa marca que foi criada quando a gráfica surgiu, então ela tem um pouquinho, já está um pouco mais acostumada com a linguagem visual de gráfica, eles pegaram essa cruzetazinha de registro que é um elemento muito presente em arquivos finalizados, quem está mais acostumado com a área de design aí vai entender um pouco disso, então essa era a marca que eles tinham e eles achavam que a marca estava obsoleta, antiga, e aqui é uma outra demanda, é muito engraçado, porque cada marca tem uma demanda específica, a gente nunca pode padronizar tudo, enquanto o outro lá a gente estava querendo dar um ar mais tecnológico, é claro que eles queriam modernizar, modernizar é muito comum, a gente trabalhar as marcas com modernização é natural, porque as pessoas querem, as marcas querem estar mais atualizadas, e nesse caso eles queriam sair um pouco dessa questão de paleta de cores, de gráfica que é muito similar, que tem todo esse degradê de cores, que vai do amarelo passando por todas as cores, então eles queriam sair um pouco disso, e é o seguinte, eles são uma gráfica muito profissional, e os clientes deles são preferencialmente agências, escritórios de design, e tem o público final também, que não é um profissional, mas prioritariamente são outras empresas, e eles achavam que essa identidade visual dele estava muito amadora, para que eles pudessem se posicionar nesse mercado mais profissional, com uma visão mais profissional, e aí teve uma, a gente acabou tendo uma ruptura de processos para essa criação dessa nova marca, que a gente chegou em uma composição de cores e de forma completamente diferente, assim, ele queria algo mais diferente mesmo, ele falou, não, eu quero apagar essa minha história de cores, eu quero desenvolver um novo projeto, então a gente trabalhou com cores bem modernas, esse verde limão que a gente traz, a gente trouxe uma visão mais moderna, e contrastando com um tom escuro da credibilidade, então a gente sugeriu nesse caso aqui a mudança da marca, então antes ele chamava de até impressão digital, a gente colocou soluções digitais, porque mais do que impressão, eles fazem impressão, instalação, faz banner, faz adesivação de prédios, de frotas, de carros, etc, então eles são muito mais do que impressão digital, então a gente trouxe essa roupagem mais moderna e mais contemporânea para eles, e eu trouxe aqui um pouco o desdobramento disso para vocês verem, porque como eu falo que a marca nunca é só a marca, a marca, ela é a marca e o que ela se desdobra, então a gente queria também que ela tivesse uma identidade forte que fosse desejada, e como ela trabalha muito com agências, escritórios de design, etc, ela tinha que comunicar no mesmo nível deles, não adianta eu prestar serviço para uma agência de comunicação, escritório, de publicidade, se eu estou num nível de comunicação muito amador em relação a eles, então a gente deu todo esse retrabalho nessa marca de construção do zero, a gente deu uma mudança grande daquela base inicial que tinha, então a gente trouxe aqui uma coisa mais, vamos dizer, mais design mesmo, o Anastasio, eu estou olhando algumas perguntinhas aqui, algumas que foram coerentes, eu já vou respondendo, porque no final a gente vai ter espaço a sua pergunta, mas como algumas são sobre o trabalho, aqui está perguntando sobre o uso de degradês, eu acho assim, degradê é uma coisa muito polêmica, a gente fala isso lá na agência demais e tem mudado muito, o degradê, eu acho que ele já passou nos últimos anos por algo obsoleto e antigo, e de repente voltou para algo contemporâneo e moderno, isso é gente, o design gráfico, as tendências mudam toda hora, a gente tinha um problema muito grande com degradês antes, aí falando uma coisa bem técnica, a gente tinha um problema com degradês antes, porque o degradê, em muitos casos, ele não é tão fácil de você imprimir ele perfeitamente, ele dá algumas nuances, dependendo se a sua impressão tiver uma limitação, ele vai comprometer, mas hoje, muitas marcas nascem com a, a Juliana Petro, eu aterrou dos produtores gráficos, sim, hoje, engraçado esse comentário, muitas marcas nascem hoje para viver praticamente no digital, então no digital o degradê aceita muito bem, o degradê aceita muito bem, você consegue ter a nuance de cor mais perfeita, então assim, hoje, tem marcas com uso de degradê muito bem executadas e muito bem contemporâneas, sabe? Então vamos lá. Continuando aqui, que eu trouxe mais um exemplo para a gente citar, esse aqui é um caso interessante, essa marca, é uma marca de uma empresa que chamava Escolas Bilingues Internacionais, e aí, essa empresa, o que ela faz? Ela vende a metodologia de ensino bilingue para escolas, tá? E quando ela chegou para a gente, ela chegou com essa identidade visual super, assim, como é que eu vou dizer, super corporativa, super clássica, né? Se você vê os tons de cores, né? Assim, eu acho que, assim, ela traz uma coisa muito clássica, sisuda, e, qual é a palavra? ver se eu trago uma outra palavra aqui, muito comportada, é claro que uma marca dessa precisa passar credibilidade, tá? Mas eles estavam vendo, eles começaram a ter uma percepção que essa credibilidade e essa seriedade em excesso, ela estava comprometendo o fechamento de negócios deles, por quê? essa marca, gente, ela vende o produto de tornar crianças bilingües de uma forma alegre, você vai aprender de uma forma alegre, então, essa marca, sisuda desse jeito, ela não passa essa alegria e essa descontração no aprendizado, então, você imagina, você chega com uma marca dessa para fazer uma apresentação para uma escola e fala assim, gente, o meu produto é super prazeroso, ele é muito gostoso, as crianças vão adorar aprender, etc, então, assim, não há texto que salve um layout muito, que esteja muito desculpado. A imagem não parece muito, né? A imagem não atrai tanto, porque você tem que olhar e já querer vender na hora, querer comprar, desculpa. Exato, então, assim, eles estavam tendo essa dificuldade de que, assim, eles não estavam também contemporâneos, né? Eles não estavam contemporâneos com o que as crianças são hoje, né? Então, assim, eu acho que eles sentiram que faltava isso e aí, por uma questão de até de registro deles, eles precisavam mudar o nome e aí eles chegaram para a gente e eles trouxeram o desafio assim, nós vamos precisar mudar o nome da empresa e aí eu quero que vocês ajudem a gente a definir esse nome e dar uma nova cara para essa empresa com esse contexto. Eu preciso mostrar modernidade, eu preciso mostrar o bilinguismo, eu preciso mostrar que eu sou de vanguarda, eu consigo ensinar, eu consigo ensinar, eu consigo lecionar o ensino bilingue para essas crianças de uma forma inteligente, interessante, descontraída, então a gente foi para um caminho completamente diferente também. A gente chegou, como o nome deles também mudou, então mudou bastante, a gente foi para o Bilingual Education. Então eu tenho uma identidade mais moderna, até pela forma da fonte que a gente escolheu, a gente trouxe o conceito naturalmente bilingue para a marca e a gente criou esse ícone que eu acho ele muito bem executado, porque como a gente está falando de bilinguismo, é como se eu tivesse dois balões de fala que se mesclam, então eu tenho um azul e um verde e eles se encontram, porque o ensino bilingue ele é exatamente isso, ele é o aprendizado das duas línguas juntas, então assim, você tem uma fluência em uma língua e tem uma fluência em outra língua, mas você e o aprendizado ele é integrado, ele é integrado, então a gente conseguiu chegar nessa forma visual que fica uma marca muito prática de aplicar também e tal, e aí vou trazer aqui para vocês alguns desdobramentos de aplicação, vocês veem que como eu sempre digo, a marca nunca é só a marca, então a gente trouxe. Ah, é outra coisa, é outra coisa. A gente tem mais vida, as crianças sem filtro, com cor, a gente tem essa perspectiva de primeiro plano, segundo plano, a gente tem esses elementos de modernidade, porque na verdade essa marca pede isso também, ela tem uma dinâmica toda online, ela tem um sistema todo online, então assim, a gente precisa trazer a tecnologia atrelada a cores e formas e etc, esses animais estão aí, porque como eles têm parceria com a NetDeal, então o ensino deles tem muito elemento de ciência e natureza, então a gente mesclou um pouco essas duas coisas. Então a gente falando de aonde a marca vai, a gente criou alguns mascotes também para eles, para que pudesse dar uma linguagem ainda mais infantilizada quando fosse trabalhar com as crianças, então eu trouxe aqui um vídeo, vou ver se eu vou passar um vídeo para vocês rapidinho, de como que essa identidade visual se comporta até mesmo em traços mais amigáveis e infantilizados quando a gente precisa comunicar isso. Deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo aqui para vocês, vocês me confirmam se ele está passando aí. Embora saibamos que a Terra se move de forma constante dia a dia e ao longo dos anos, às vezes temos a sensação de que o tempo está acelerado e não conseguimos acompanhar todo o fluxo de informações. Ideias que antes levavam anos para serem transportadas hoje vão de uma ponta a outra do globo em milésimos de segundos. A tecnologia aproxima os mundos e a necessidade de uma comunicação mais eficaz é real e urgente. Por isso, nós do Bilingual Education apoiamos a transformação da educação. Com o currículo fundamentado na BNCC e compatível com os parâmetros internacionais, formamos estudantes com repertório acadêmico amplo, fluentes e proficientes em duas línguas de instrução. Ser bilíngue, muito mais que aprender uma segunda língua, é estar mais apto e adaptado ao novo mundo, é desenvolver novas competências. Com o B, Bilingual Education, as crianças aprendem um novo idioma de forma natural, investigativa e exponencial. E a escola mantém-se em consonância com as exigências do mundo. Oferecemos conteúdos disciplinais completos, com foco no desenvolvimento das habilidades cognitivas e linguísticas, além de material autêntico e exclusivo. Executamos toda a implementação do programa nas escolas, estando presente durante todos os momentos e disponíveis para qualquer dúvida. O futuro é bilíngue. Prepare seus alunos para o século XXI. Conte com o B para realizar este sonho. Pronto. O vídeo é um vídeo curtinho, mas dá para ver aonde a marca, deixa eu compartilhar a tela aqui de novo, aonde ela se desdobra, até onde ela chega. Ela tem uma variedade de uma linguagem visual mais técnica e moderna, quando eu preciso ter, mas ela também se comunica com as crianças. Nossa, mas que transformação incrível, Gustavo. Até eu tenho vontade agora de estudar nessa escola. É muito maravilhoso. É uma transformação muito interessante, né? De outra vida. Dá, dá. Então, a Patrícia está perguntando aqui se foi a agência que fez os desenhos. Sim, também. Porque a ilustração, não necessariamente, a gente até começou falando disso, não necessariamente um ilustrador vai ser um bom designer gráfico e vice-versa. Mas existem designers gráficos que ilustram também. Então, assim, as ilustrações foram feitas por designer gráfico e por ilustradores também. E a animação aqui no pacote Adobe também, no After Effects, etc., perguntaram aqui também, né? Então, agora, eu trouxe aqui umas outras transições de marcas também. Primeiro, eu quis trazer algumas que eu pude fazer parte com a minha equipe. Tem designers envolvidos aqui também que trabalham lá comigo. Henrique, Isabel, Felipe, Daniel, Cris, todo mundo envolvido em todos esses trabalhos. mas aí eu trouxe aqui alguns também para a gente discutir também algumas marcas que a gente vê por aí também que estão mudando a marca esse ano, né? Anastasia, você vai querer dar mais algum recadinho agora? Se você tem mais alguma coisa para dar, eu vou tomar uma água aqui. Vou entrar agora com o meu recado. Eu acho que você deixou todo mundo super inspirado com esses exemplos maravilhosos. Gente, então, agora vocês podem ver como que design gráfico pode mudar a trajetoria toda da empresa. Então, se vocês querem mudar a vida, a sua vida da empresa entrar nessa área maravilhosa agora, chegou a hora certa. Agora vou compartilhar minha tela. Certo. Então, como que eu falei, hoje a gente está divulgando profissão designer gráfico. Gente, se vocês querem migrar para essa área, vou explicar como é que funciona, o que a gente tem dentro desse pacote. Então, a profissão designer gráfico tem três cursos dentro. Uma profissão, três cursos. Já pensou? Para começar, é uma oferta muito boa. Tem curso de Photoshop do Zero Pro, design gráfico do Zero ao Pro para iniciantes e design gráfico do Zero ao Pro para quem já está atuando na área. aqui estão, você pode ver o conteúdo desses cursos. Você pode ver que cada um tem cerca de 12 módulos, então, cursos bem completos que permitem para você entrar na área, mergulhar, entender como é que funciona e, já após a conclusão do curso, entrar no mercado, começar a atuar. E o que é mais importante? Que você vai trabalhar em um case real de uma das nossas empresas parceiras. É muito importante que vocês não vão somente pegar algum conhecimento, você vão conseguir colocar esse conhecimento na prática. Você pode treinar na base de um case real. Isso é muito bacana, você não vai achar isso em escola nenhum, então, eu acho que já é um motivo bom para aproveitar. o segundo ponto que é muito importante, você vão ganhar a experiência prática, porque é muito bom ter aquela base da teoria que é importante, mas teoria é nada sem prática, porém, a mentorama dá essa possibilidade para vocês de praticar, colocar a mão na massa todos os dias, após cada módulo. E o terceiro, que é mais importante de todos os pontos positivos, que vocês vão desenvolver o projeto final e esse projeto final vai entrar dentro do portfólio de cada um de vocês e você sabe muito bem quem trabalha na área de design, o portfólio vale muita coisa e provavelmente o seu portfólio que você está construindo hoje vai garantir vaga para você amanhã. A mentorama oferece certificado, aqui, quem sabe, daqui a alguns meses pode ser o nome de você e esse certificado confirma que você concluiu o curso e se torna um argumento adicional a se candidatar ao emprego, que como é que eu falei já antes, a concorrência é muito forte no mercado brasileiro e conhecimento nunca é demais. E assim que pode aparecer o seu currículo após a conclusão do curso, é bonitinho, né? O salário é a partir de 4.414, mas, gente, eu quero falar para vocês que isso é somente um número, quem sabe qual vai ser o salário de vocês e quem decide são vocês mesmos. O negócio é buscar conhecimento e depois desenvolver, praticar, 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 e pode ser muito mais do que 4.000, não é, Gustavo? Que não tem como definir o salário, pode ser bem maior. Os salários, é até interessante você falar isso, porque, assim, os salários, eles têm N degraus que você pode subir, assim, na verdade. Eu acho que o que vai definir muito o salário é a sua bagagem profissional, o seu portfólio e a sua experiência. O que eu posso dizer é o seguinte, quando as pessoas começam a trabalhar com design gráfico, você tem a possibilidade de tanto atuar em empresas quanto pegar trabalhos como freelancers, etc. Então, eu acho que existem muitas possibilidades de remuneração dentro do cenário de design gráfico. Além de, como existem muitas possibilidades de atuação de vários tipos de trabalho, existem muitas formas, você pode trabalhar numa empresa, pegar projetos solo, você pode trabalhar numa empresa, prestar serviço para outras. Então, há muitas formas de você compor esse ganho mensal do salário. Então, o mercado é cheio de possibilidades. Eu acho que é bem diferente, o que faz a área de design diferente, design gráfico, porque não tem limite para onde você pode crescer. Você chegou nesse platamar, aí depois você pode buscar um outro conhecimento, migrar para uma outra área dentro. E é assim que funciona, não tem limite, vocês que mandam, neste caso. E, como é que eu falei antes, nós temos o nosso centro de carreira, que é muito legal para vocês que estão estudando ou querem estudar e não sabem o que vai acontecer com vocês depois. Mentoramo não vai deixar vocês, nós vamos ajudar sim para vocês acharem um emprego. Temos toda a estrutura para isso, que inclui diretrizes e suporte, workshops, empresas, consultoria individual, os produtos bem exclusivos que vocês não vão achar hoje no mercado brasileiro. Então, se vocês têm algumas dúvidas, além de tudo isso, além de centro de carreira, além de possibilidade de criar um portfólio, tem os produtos exclusivos que estão colaborados de acordo com os objetivos dos nossos alunos, que é quatro orientações por ano sobre a carreira escolhida, seis workshops com conteúdo exclusivo, laboratórios e consultas ao vivo com os mentores. Então, vocês sempre vão poder tirar as dúvidas com os profissionais, sempre vão ter suporte das pessoas que já estão na área e que sempre estão prontas para te dar a mão. É maravilhoso. E a Mentorama desenvolveu um caminho para vocês, para poder crescer e passar, a gente está pronto para passar esse caminho junto com você. Vocês vão assistir às aulas, vão realizar as tarefas, vai receber o feedback, vai praticar, praticar, praticar e alguém além de vocês, isso já é um fato, que tem alguns alunos que conseguem já arrumar o estágio, mesmo estudando ainda na Mentorama. Você vai defender o seu projeto de conclusão no final, o nosso centro de carreira vai te orientar como é que você pode fazer, como você pode fazer, com o que você pode fazer e no final você vão conseguir o emprego dos seus sonhos. É maravilhoso? Eu acredito que sim. Então, chegou a hora, Alô Brasil, gente, não percam essa oportunidade maravilhosa, que somente hoje, somente para vocês que assistem esse webinar, tem um desconto que não tem igual, não tem esse desconto outro dia, outro dia da semana, feriado, não tem, é somente hoje e somente para vocês, junto com o curso grátis. Fica um pouco mais com a gente, que eu vou explicar como é que funciona, mas se vocês já sabem que vão precisar daqui, sair daqui alguns minutos antes, mas eu acredito que vocês não vão fazer isso, porque ainda tem parte das perguntas e respostas. Por favor, dê uma olhada no chat que vai aparecer esse botão maravilhoso, clique nesse botão e clicando, você vai cair na página da Mentorama onde vocês podem deixar os seus dados. Eu não vou compartilhar a minha tela porque deu algum problema técnico, mas enfim, gente, garante esse desconto. Se você tem alguma dúvida, se vocês não sabem o que vocês querem, porque se vocês estão hoje aqui com a gente, com certeza vocês querem mudar algo, provavelmente você quer encontrar as pessoas novas, você quer emigrar a área, você quer conseguir um salário maior. A gente não sabe exatamente qual é o seu objetivo, mas a gente está aqui para ajudar vocês e vamos descobrir junto o que funciona melhor para vocês. Gente, clique no botão e aproveitem esse desconto que eu falo mais uma vez, não tem igual, não percam essa oportunidade maravilhosa. Gustavo, pode continuar. Beleza, vamos lá. Eu trouxe aqui agora deixa eu só confirmar aqui, a gente teve aquele probleminha técnico no início, os links dos vídeos não salvaram, eu vou colocar aqui aos poucos, são videozinhos rápidos. Eu trouxe aqui agora algumas coisas, eu falei um pouco de algumas marcas que eu tive a oportunidade de participar lá na agência, com uma equipe também, mas deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar aqui, só um minuto. Enquanto você está compartilhando, gente, a página das perguntas e respostas estão chegando. Não esquece de mandar as perguntas, que eu estou vendo tudo e já estou separando tudo para Gustavo, então não deixem de mandar as suas perguntas. Isso, perguntem, gente, que depois aqui nós só vamos para mais uma etapa aqui e depois vamos entrar em perguntas e respostas, não é isso? Então vamos lá, eu trouxe aqui também algumas marcas, além de trazer algumas marcas que eu tive a oportunidade de trabalhar, e aí eu contei para vocês um pouco do processo interno, e aí a gente vê aquilo com outros olhos, porque eu contei para vocês o que foi pedido, o que foi solicitado, então a gente tende a ter uma percepção mais clara daquilo que foi feito. E aí agora eu trouxe para vocês alguns exemplos de marcas que estão mudando em 2021, e eu acredito que vocês já devem ter visto por aí, mas trouxe para a gente comentar um pouquinho sobre elas também. A primeira aqui que eu trouxe é o ponto frio, eu não sei se vocês viram, provavelmente já viram, porque está já na mídia há praticamente um mês, a marca ponto frio, ela está deixando de ser ponto frio para virar ponto. É uma mudança de nome, uma mudança que eu acho que é uma mudança forte, não só da questão de mudar o nome, para dar uma encurtada no nome, eu confesso que eu não sei se as pessoas estavam acostumadas a chamar o ponto frio de ponto para eles terem tomado essa decisão, não sei exatamente como funcionou isso, mas o que eu li a respeito dessa mudança de marca é que eles quiseram tornar uma marca mais moderna, mais descontraída, mais simples, e aí eles transformaram, tanto encurtaram o ponto frio para ponto, só, e aí deram uma sintetizada muito grande no elemento do pinguim para esses dois pontos, é como se fossem os olhinhos e o bicozinho dele ali, então foi um design muito minimalista, eu acho que assim, a gente, vendo no meio dos designers gráficos foi muito, foi muito, assim, foi muito contestado, algumas pessoas acharam interessante, outras não, mas eu acho que qualquer mudança de marca grande, principalmente quando a gente está acostumado com uma marca, ela tende a incomodar, e isso às vezes pode ser para o lado bom, porque ela incomoda e depois você começa a gostar, começa a enxergar de uma outra maneira, então a gente, eu acho que esse é um exemplo de uma marca que está rodando aí, e a gente vê um pouco aqui, trouxe alguns desdobramentos de aplicação dela, que as lojas, eles chegaram a fazer uma transformação grande nas lojas de uniforme, de fachada e tudo, de uma vez só, reforçaram esse posicionamento do agora é ponto, e aí eu trouxe aqui também, vou colocar o link rapidinho, de um vídeo que mostra um pouco sobre essa transição, porque uma coisa que eles defenderam muito na transição foi que eles queriam que uma marca, na verdade o Pinguim, não sei se vocês acompanham, o Pinguim já é um personagem muito de internet, muito de memes, etc, então eles queriam traduzir isso na marca também, então até o vídeo de troca de marca, é um vídeo muito descontraído, muito leve, muito jovial, é um vídeo de um minutinho, passar aqui para a gente poder ver também como que isso tudo entra em movimento. Sabe o ponto frio? Mudou. Mudou. Mudou, é? Mudou sim. Como é que tá? Tá de outro jeito. Ponto frio, agora é ponto. Isso aí, agora aqui o papo é reto, sem bromeixo, direto ao ponto. Você quer tecnologia? Na boa, não tem lugar melhor. Para quem quer outras coisas, a gente tem de tudo também. A real é que o ponto te ajuda para valer, traz rapidão a novidade que vira a tua cabeça. E tem sempre o produto certo que te faz pirar. E aí, quer dar um up no seu mundo, no seu lugar, no seu humor? Não enrola, vai direto ao ponto. Ficou bem jovial, né? Assim, eu acho, eu acho que eles foram em cima dessa proposta e acho que conseguiram isso, né? Já vi gente aqui comentando aqui, deixa eu só voltar para a minha janela aqui, já vi o pessoal aqui comentando que tem gente que gostou, tem gente que não, né? E aí, eles estão realmente com esse novo posicionamento. E outra marca que eu trouxe aqui que teve uma mudança não tão grande quanto essa, mas você já deve ter visto também que é a nova marca do Nubank, né? Então, assim, eu acho que foi uma mudança mais sutil, né? Do que a outra. Com certeza, aquela lá foi uma mudança de nome, de cor, de marca, né? Aqui a gente teve uma mudança, uma simplificada, é claro que tem toda uma defesa dessa marca nova que ela está mais curva, ela está mais humana, está mais próxima. Vou até passar um videozinho aqui para vocês depois que mostra essa transição, mas quando a gente vê essa mudança na identidade visual da marca, apesar da marca ter sofrido a mudança, a gente não, na comunicação como um todo, a gente não vê aquela discrepância tão grande quanto a gente viu no Ponto Frio anteriormente. A marca Ponto Frio existe há muitos anos, ela foi revitalizada algumas vezes, algumas mudanças de letra, de ícone, etc., mas ela sempre se manteve naquele padrão de vermelho, preto, pinguim, etc., agora eles trouxeram um laranja e mudaram o ícone por completo, a gente costuma estranhar um pouco mais. agora, Nubank aqui, já estou vendo aqui alguns comentários de vocês, o Juan aqui falando que não achou necessário, a Francine falou que não achou legal, a Luca já achando que ficou bacana, a Patrícia também falou que gostou da mudança gradual, eu acho que a marca, ela causa isso mesmo, olha só, o que a gente está discutindo aqui hoje são sensações, sensações que a marca nos passa, é isso que a gente está falando desde o início, e é isso mesmo, não tem uma marca que vai todo mundo achar a transição sensacional, maravilhosa, eu acho que são essas sensações, e aí, se a empresa erra ou acerta naquela mudança de marca, isso é muito relativo, porque a gente precisa entender o que passou por trás dessa necessidade de mudança, naquelas marcas que eu apresentei anteriormente, eu fui claro em exemplificar quais as necessidades de mudança de cada uma delas, então aqui, a gente está vendo como o consumidor, a gente vê uma mudança, e sem saber briefing, sem saber o que foi pedido, a gente tem certas percepções dela, essas percepções no início causam uma certa, a gente fica achando um pouco estranho, e depois a gente pode talvez, ou acostumar com elas, achar que foi positivo ou não, tem um vídeo também um pouco falando sobre os traços dessas mudanças deles, porque eles mudaram também, mudaram até a fonte que eles escrevem, falando que ficou uma fonte mais fácil para poder visualizar, vou só copiar o link aqui rapidinho, para a gente poder ver o vídeo, que eu acho que em movimento até fica ainda mais interessante para a gente ver essa mudança, vamos ver aqui rapidinho. O Nubank nasceu de uma inquietação, num sistema financeiro burocrático e cheio de tarifas absurdas, a gente foi lá e mudou as regras do jogo. Começou com um cartão de crédito roxinho e foi evoluindo. Veio conta, empréstimo, conta PJ, seguro de vida, abertura no México e na Colômbia, investimentos, sempre se desafiando a fazer mais. No centro de tudo está sempre aquilo que a gente mais valoriza, as pessoas. Agora, chegou a hora da nossa marca evoluir junto. Hoje, 17 de maio, a gente revela o nosso novo logo e mais algumas mudanças que refletem tudo o que ainda vem pela frente. Inspiradas pelo nosso lado humano, as curvas que formam um nu ficarão mais suaves e menos quadradas. São como duas fitas viradas, que representam um movimento que não para nunca, assim como o Nubank que não para de evoluir. O roxo teve uma leve alteração e as letras ganharam um peso maior, deixando a leitura mais acessível e mostrando o nosso amadurecimento. Tudo isso para traduzir aquilo que mais importa, nossa proximidade com as pessoas. O Nubank mudou de cara e todas as facilidades do seu dia a dia ficaram ainda melhores. Nós seguimos inquietos e nos reinventando para tornar o Nubank cada vez mais uma plataforma de soluções completa. Para você controlar o seu dinheiro, tomar as redes da sua vida e assim se tornar a sua melhor versão. E com a gente sempre do seu lado para ajudar. É, eu acho que foi ali, eu acho que explicou bem, né, as mudanças sutis acho que da marca. Eu acho que a explicação é legal, a Damiana está até citando aqui que no LinkedIn tem muita citação deles, né, o LinkedIn tem muita citação tanto do Nubank quanto do Inter, né, é um engajamento muito grande dessas marcas no LinkedIn. É, tem muitos comentários, né, tem as pessoas que gostam, que não gostam, mas isso já é bom, né, porque a marca ou o design já tem que criar um tipo de emoção dentro da pessoa, não importa qual que é, mas se já, se a pessoa já prestou atenção, se já parou para olhar o QE já é um sucesso. Já é alguma coisa, né, então, assim, acho que a Maíra comentou ali embaixo também, falando que realmente o importante, né, Maíra, assim, é as marcas comunicar o que elas precisam comunicar. É lógico que ter uma aceitação é melhor. A gente como designer, né, a gente como designer gráfico, é claro que você quer fazer uma marca para ter a melhor aceitação possível, né, que o público dela possa ter, né. E aí eu trouxe agora aqui um último exemplo de uma mudança que está sendo feita agora, que é uma nova marca da CVC, né, uma das maiores empresas de turismo do país, e ela já tinha feito algumas mudanças pequenas ao longo do tempo, e agora essa marca, ela foi divulgada numa convenção interna deles, ela ainda não está nas lojas, etc., é uma mudança nova, eu acho que eu fiquei sabendo dessa notícia na semana passada, e também eu acho que, assim, pelo que eu vi das justificativas das mudanças, é para tornar a marca mais moderna, obviamente, para tornar a marca mais digital, mais contemporânea, hoje tudo acontece no meio digital, né, então, assim, a gente vê que essa marca CVC com essas fontes serifadas, né, essas serifas, essas pontas em cada letra, ela tem um pouco de uma marca mais antiga, apesar de ter, né, mudança de cores e tal, e agora ela vem para uma marca muito mais moderna, né, e aqui tem até uma uma simulação que eles fizeram de como seriam as novas lojas, né, conceito, assim, que teria uma mudança por completo, né, você vê a marca mais moderna, mas você também vê uma presença de uma coisa um pouco mais calorosa, mais presença de madeira, umas formas mais orgânicas dentro da loja também, ela fica mais receptiva, ela fica mais próxima, ela fica mais brasileira, então, eu acho que isso é uma consequência da mudança da marca, esse foi um projeto que foi divulgado numa convenção, né, deles, então, assim, a gente tem muitos exemplos de marcas que estão trocando, marcas que são mais antigas como essa, que eu também acho que precisaria de uma revitalização, agora, Newbank é uma marca relativamente nova, teve essa mudança agora, né, e aí, assim, o que eu trago de reflexão antes das nossas perguntas, assim, é que, assim, todas essas marcas e trabalhos que a gente fez aqui foram feitos, né, por um designer, né, ou por um designer ou por um grupo de designers, né, eu mostrei algumas marcas aqui que a gente trabalhou lá na agência com a participação da equipe, essas marcas também que eu passei aqui tem várias equipes juntas envolvidas que fizeram, ou foi um designer, foi um conjunto de dois, três, enfim, outros profissionais juntos, mas, assim, alguém teve que colocar a mão naquilo ali para que aquilo acontecesse, né, por mais que os softwares nos ajudem muito, assim, eu acho que é uma coisa que ainda está na aptidão criativa nossa, tá, tá nas nossas mãos, tá nas nossas mãos independente de qual software usar, de qual procedimento para que a gente faça aquilo, né, e como a gente está fazendo uma, né, a proposta dessa, desse webinar aqui são para pessoas que estão começando a estudar na área de design, ou querem estudar na área de design, então, eu queria marcar isso, tudo isso que a gente viu aqui, pequeno ou grande, foi feito por alguém, ou alguém, né, como eu brinco e gosto de falar, e no meu caso, né, fechando aqui, como eu falei para vocês lá no início, já trabalhei com marcas, trabalhei com muitas coisas, mas o meu primeiro trabalho foi um cardápio para um restaurante de uma empresa interna, né, foi uma, foi uma, um trabalho muito pequeno, mas que eu não vou esquecer de, lembro das dificuldades que eu tive para poder fazê-lo, né, então, assim, eu acho que, como eu disse, eu acho que dá para fazer um bom trabalho em peças e jobs pequenos, em empresas pequenas e em empresas grandes também, né, Então, eu acho que a gente, antes da gente chegar aí no nosso ponto final das perguntas, deixo aqui meu, meu agradecimento, o contato do meu, do meu LinkedIn, não sou muito ativo de redes sociais, mas lá eu faço mais contatos profissionais, deixo aqui à disposição, se quiserem bater papo, trocar ideia, falar de design, estamos à disposição e passo a bola agora para que a, a Anastácia possa tocar as perguntas para a gente debater um pouquinho nesse final e aproveitar e fazer uma coisa mais bate-papo mesmo. Gente, falta um pouco para chegar na parte das perguntas e respostas, respondendo a pergunta, o link para receber o certificado vai aparecer no chat no final da nossa conversa. Gente, aproveitando, aproveitem essa pausa que eu vou fazer a pausa comercial para mandar as perguntas para o Gustavo que vou falar um pouco aqui enquanto vocês estão mandando sobre a parte mais interessante, parte dos valores. Como é que vocês podem ver, o design gráfico pode mudar a vida das empresas, mas como essa área pode mudar a vida das empresas? Essa área pode mudar a vida de vocês. Então, bora começar? Eu já falei que uma área com uma demanda alta, super popular no mercado brasileiro, já divulguei bastante, falei que dentro da profissão tem três cursos, várias coisas, dentro como consultaria, workshop, conteúdo personalizado e individual que não tem igual. É a pergunta agora qual é o valor de tudo isso. Então, vamos fazer a conta bem rapidinho. Então, curso Photoshop tem valor de R$ 1.990, curso design gráfico do Zero Pro, quase R$ 6.000 e junto dá R$ 7.890. É super caro, né? Também, como eu falei, nós temos produtos bem exclusivos que não tem, as outras escolas não tem, no mercado brasileiro também não tem, é super assim, é o padrão da Mentorama. Quatro orientações, seis workshops, laboratórios e consultaria ao vivo com os mentores, pessoalmente com os mentores. Tudo isso junto dá R$ 12.000, meu Deus, é muito caro, né? Dá para comprar o carro. E se nós vamos somar, vai dar no total R$ 19.890. Nossa, é muito dinheiro, né? Mas conhecimento é sempre caro, educação é sempre caro. Você que mora no Brasil, vocês sabem muito bem como é que funciona. Mas, somente hoje e somente para vocês, tudo isso tem valor, já desceu para R$ 11.900. Mas, isso não é tudo, a gente pensou, pensou e decidimos que podemos fazer somente hoje e somente para você uma promoção que não tem igual. Nós vamos dar desconto de 60% para todos que estão aqui com a gente, que está assistindo esse webinar. De R$ 11.900 para R$ 4.760. Meu Deus, que promoção incrível. E você pode ver que a gente já liberou o valor de R$ 11.900, mas sempre achamos que temos que dar mais possibilidade para os nossos alunos, para quem quer entrar no Minuturama para estudar. Porém, somente hoje, somente para vocês, o valor do curso é R$ 4.760. Você economiza R$ 15.130. E, como eu disse no início, conhecimento nunca é demais. Que pode, que pode, somente a única coisa que pode garantir o seu futuro amanhã. É o conhecimento novo. Então, bora para entrar nessa área. você pode parcelar esse valor, esse valor em 12 vezes sem juros ou pagar à vista, ou você também tem possibilidade de parcelar em 24 vezes com juros, no valor de R$ 255,18 por mês. Então, o valor no total sai a R$ 6.366,32. Então, mesmo assim, comparando com o preço sem desconto, é maravilhoso. E nós temos um programa de crédito estudantil com parceiro 100% confiável. Você já pensou que é possível você começar a mudar a sua vida hoje, mas pagar daqui a seis meses? É possível sim. Com o nosso parceiro, você pague cinco meses e comece a estudar agora. O próximo pagamento, somente daqui a seis meses, gente, é muito maravilhoso. Muito. Não tem igual como é que eu disse. E por que mais de 3 mil alunos já escolheram a mentorama? Qual é o nosso segredo? Por que vocês têm que escolher a mentorama? Ficar com a gente. Com certeza, você pode continuar assim, insatisfeitos com algumas coisas, sempre querendo mudar algo sem fazer nada, ficar sem estudo, estagnado, se sentir mais ou menos, mas você pode optar pelo outro caminho, escolher ficar com a gente e vamos prosseguir. Com certeza, tem duas formas para estudar. você pode estudar sozinho e você pode aprender com os mentores. Gustavo que falou aqui no início que ele tinha que pegar muita coisa sozinho com os livros. Não é difícil, Gustavo? É um pouco mais complicado, porque eu acho que os cursos dão um norte. Eu acho que os cursos hoje têm início, meio e fim. Falando desse curso que a gente está deixando pronto, agora construindo bem bacana, ele tem o início, meio e fim. não são vídeos aleatórios, eles têm um raciocínio primeiro do conceito, depois de ferramentas e depois de complementos para que você possa sair com um portfólio pronto de peças criadas, etc. Então, ele tem início, meio e fim com os acompanhamentos de mentores e monitores. Eu acho que essa é a grande diferença de um curso hoje fechado, porque ele tem o início, meio e fim. ou também sempre tem como estudar sozinho. Tem as pessoas que aprendem inglês sozinho, ou aprendem uma outra coisa, sempre tem, mas você não sabe como começar, qual material você tem que escolher, então não tem certeza de onde começar e para onde você vai chegar e quanto tempo você vai demorar. Quando você estuda sozinho, parece que você está caminhando na escuridão, não tem como saber o que é certo, o que não é certo, acaba que vocês vão gastar mais tempo e provavelmente buscar alguém com conhecimento que você nem vai precisar, mas aprendendo com os mentores, você tem ponto inicial e tem ponto final. E os nossos mentores estão prontos de acompanhar todo o procedimento educacional com vocês, sempre tirando dúvidas, respondendo as perguntas. É muito maravilhoso. E, gente, fiquem ligados que restam somente 20 vagas para o curso e somente hoje, somente para vocês, ter essa promoção que não tem igual. Gente, e lembra que tem um presente da Mentorama? Se inscreva no curso para ganhar. Os cinco primeiros inscritos ganharão um curso de valor igual ou inferior. Já pensou que tem como dar esse presente maravilhoso para amigo, namorado, alguém da família? É muito bacana, gente. Aproveita essa última chamada. Comece a mudar sua vida junto com o Mentorama, porque não tem a coisa melhor que estudar. Somente o estudo vai garantir o futuro melhor, o salário melhor, a vida melhor. Gente, mais uma vez, vai aparecer pela última vez no chat a botão mágica. Clique, garantem sua vaga na promoção. Se você não sabe, será que você quer mesmo aprender uma coisa sobre design? Provavelmente você tem interesse por uma outra área. Não tem problema. os nossos gerentes de venda vão orientar vocês e hoje vocês vão aproveitar essa promoção na área de design gráfico. Gente, vocês já vieram como é que essa área pode mudar a vida da empresa? Então, mais uma vez, vou falar. Não somente a vida das empresas, pode mudar a vida de vocês. Então, topam, clicam no botão e aproveitem essa última chamada. E vamos para a última parte das perguntas e respostas. Certo? Vou tirar apresentação aqui para o Gustavo poder responder algumas nossas perguntas. E, gente, continuo mandando perguntas, mas eu vi no início uma pergunta bem interessante. Gustavo, o que a pessoa pode fazer? Como começar na área? Tipo, você não sabe para onde ir, como começar? Você já pegou alguma experiência, mas qual é o ponto inicial? Como você pode começar? Tá, eu acho que hoje, assim, para a pessoa começar, eu acho que hoje existem possibilidades, eu acho que nem é uma possibilidade só, né? Eu acho que existem muitas possibilidades. Você já consegue ter domínio dos softwares gráficos, uma noção inicial de composição, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar um pouco dos seus trabalhos, montar um portfólio inicial, né? Esse portfólio tem várias formas de você montar, pode ser um arquivo, pode ser no site, pode ser pirrência, enfim, tem vários lugares. E aí, eu acho que, assim, existem, como eu falei anteriormente, acho que tem até umas perguntas, assim, um pouco aqui no final também. Você pode buscar empregos em empresas, né? Eu acho que, assim, a parte de design gráfico, ela tem empregos em empresas, tem projetos em empresas, né? Então, hoje, essas empresas, elas anunciam muito, né? Elas anunciam muito as suas vagas, né? nas redes sociais, eu acho que, por exemplo, a primeira coisa que você deve fazer é conectar com empresas e pessoas que você gostaria de trabalhar ou naquele perfil, porque as empresas normalmente anunciam vagas, né? Lá na agência, quando a gente tem vaga, a gente anuncia, tem até uma vaga anunciada, não é da área de design, mas nas redes sociais agora tem um anúncio de uma outra vaga para estágio, na parte comercial, de atendimento, etc. Então, assim, eu acho que a gente tem, eu acho que você tem, o domínio dos softwares, que seja inicial e tem uma capacidade de fazer algumas composições iniciais, eu acho que procurar emprego, acho que, assim, existem vários níveis de contratação, desde um designer que exige uma certa experiência e tem empresas que estão precisando de designers que não têm tanta experiência, assim, que vai ter um salário menor inicial, desde de estágio, se você estiver fazendo algum curso, ou mesmo, né, algum profissional iniciante com menos horas, talvez quatro horas ou seis horas atuando para aquela empresa. Acho que essa é uma forma de você começar. procurando emprego. Outra forma de você começar é o seguinte, tem muitos sites de freelancers, né, muitos sites de freelancers, então as pessoas que precisam contratar vão até esses sites e você que tem o serviço para oferecer pode se cadastrar lá. É uma forma de você começar a ter os primeiros trabalhos. São as melhores remunerações? Não. Mas você precisa começar de algum lugar. eu acho que a primeira meta para você começar é assim, aí é uma experiência além de design, é uma experiência mais profissional, assim, eu acho que eu acho que você olhar primeiro somente valores altos, eu acho que você está começando da forma errada, porque assim, tudo é um aprendizado, né, você tem que começar fazendo. se for preciso de você fazer trabalhos inicialmente, gente, olha só, inicialmente, por preços abaixo do mercado normal, é uma coisa de interesse duplo, né, a pessoa, um parente seu, né, uma, por exemplo, um parente que é alguma coisa que vai abrir uma venda pequenininha para bolos, né, é uma oportunidade de você colocar a mão na massa para fazer um trabalho para ele, cobrando um preço de parente mesmo, que início, gente, é diferente, eu acho que eu sou, eu sou contra, assim, as pessoas fazerem coisas, você fazer trabalho sem remunerar, se você já tem uma, uma experiência, trabalho e etc. Agora, o início, você precisa colocar a mão, você precisa começar a ter um pouco de experiência, então, entre você ficar parado, sem emprego, e sem nada para fazer, é melhor encher o portfólio com pessoas que você sabe que você pode ajudar, um parente, um amigo que tem um pequeno negócio, etc., então, essa eu acho que é uma forma de você ajudar, acho que o Lucas estava perguntando aqui, esses sites tem, é, Get Ninjas, tem, tem vários sites de freelancer, Meet Pillar, são vários desses, eles são freelancer em geral, vocês vão ver, desde gente que faz tradução, até gente que faz marca, que faz design de currículo, tem uma, eu estava comentando com a minha equipe há pouco tempo, assim, numa conferência que a gente fez, numa call que a gente fez, que está tendo uma demanda agora de pessoas contratando designers para lealtar um currículo melhor, sabe, é uma coisa específica, então, por exemplo, você tem um irmão que está procurando emprego, um parente, você pode começar fazendo trabalhos pequenos para isso, gente, trabalho é trabalho, né, então, assim, eu acho que qualquer trabalho ele é bem-vindo no início, a hora de você ter a sua remuneração melhor, ela vai vir, faz a coisa pensando em fazer o melhor trabalho e juntar portfólio. Certo, antes de passar para a próxima pergunta, eu só queria avisar que o link para acessar certificado e a lista dos livros que o Gustavo separou para você já está disponível no chat, vamos para a próxima pergunta, você consegue ver? Consigo. Certo. Consigo. Como dar valor ao seu trabalho no início, mas Luiz, essa é uma pergunta realmente complexa, porque a nossa área, ela não tem uma tabela de valores nacional, sabe, assim, olha, um cartão de visita, a arte dele é 100 reais ou 800 reais, a gente não tem um padrão disso, você vai ver diferenciações de valores muito grandes. O que eu aconselho é o seguinte, se você, como dar valor ao seu trabalho no início, eu acho que no início você precisa pensar que você, se você tem a oportunidade de cobrar, obviamente, ele está vendendo o seu serviço para alguém, acho que você tem que pensar que, assim, nesse momento você não vai ter uma grande remuneração, você vai fazer um trabalho com um valor um pouco mais em conta do que um trabalho que você vai fazer daqui seis meses, daqui oito meses e tal. Eu estou vendo a Maíra falando sobre a tabela, Maíra, na verdade, assim, na prática, essas tabelas é uma coisa muito complicada, assim, lá na agência a gente tem também uma tabela do sindicato de publicidade também, é muito complicado, porque muitas vezes o mercado não acompanha essas tabelas, uma coisa é a tabela, outra coisa é a realidade que você consegue cobrar pelo seu trabalho. Respondendo as perguntas todas juntas aqui, eu citei esses sites de freelancers, lá vocês vão ver valores muito pequenos, por quê? Porque são referências de valores pequenos de pessoas que estão começando, mas essas pessoas, elas estão começando, elas não estão, muitas vezes, trabalhando em lugar nenhum, querendo fazer portfólio, então, obviamente, uma arte para um cartão de visita, um cartão virtual, que é uma demanda muito grande hoje de pequenos negócios, vai ser um valor infinitamente menor do que você vai cobrar quando você já estiver trabalhando profissionalmente, e etc. Então, assim, para dar uma noção de valores para vocês, para não deixar sem resposta tudo aqui, porque também, eu acho que são, é muito variável o tipo de trabalho que o designer pode fazer, então, vamos supor, colocando uma marca que eu considero um trabalho um pouco mais complexo de branding, você vai ter freelancer cobrando de R$ 800,00 a empresas cobrando R$ 10, R$ 12, R$ 15 mil, então, assim, estou dando um exemplo chutando para você ver que, assim, a gama é muito, a variação é muito grande, sabe? Então, assim, o que eu acho importante, gente, na hora de vocês, nós estamos falando de início de trabalho aqui, né? Então, assim, na hora de você cobrar uma coisa inicial, uma coisa que vocês têm que deixar muito claro para quando vocês forem pegando os primeiros trabalhos, tá? Existe um tal de você pegar uma demanda e aí ouvir o que o cliente quer e fazer e o cliente fica, eu não gostei e faz de novo, eu não gostei e faz de novo, eu não gostei e faz três opções, eu não gostei e faz cinco opções. Uma coisa é você ter uma boa negociação financeira no início, tá? Agora, você precisa valorizar o seu trabalho também. Então, assim, se há um pedido de mudança muito grande depois do que foi negociado inicialmente, você precisa se posicionar. Eu deixo isso muito claro que é um problema muito comum de quem começa, porque quando a gente começa, a gente não vai trabalhar com gente que está acostumado a trabalhar com designer. Então, eles também, como a gente também não tem experiência, eles também não têm para demandar. Então, muito cuidado com essas refações e eternas alterações. O pessoal que é da área sabe muito bem isso. Gustavo, eu acho que essa pergunta é interessante para você como é que você é mentor do nosso curso. O William está perguntando isso no caminho que ainda não me decidi em qual área atuar. Tenho feito arte, finalista e conteúdo para redes sociais. Como sei qual caminho seguir? O curso vai me ajudar? O curso da mentorama de design gráfico vai ajudar, o William? Olha, William, eu acho assim, eu acredito que vai pelo seguinte, se você já tem feito trabalho de arte final, você provavelmente já tem domínio de alguns softwares, né? Assim, provavelmente o pacote Adobe no mínimo. Eu acredito, não sei, porque se você está fazendo trabalho de arte final, provavelmente você já domina isso. Se você quiser ir além de arte final, porque arte final, na verdade, para quem não sabe aqui, trabalha em empresas pegando os arquivos que designers criam, designers gráficos, etc, e prepara o arquivo para impressão, ou para digital, ele vai dar a conferida e a finalização total no arquivo para que ele fique da melhor forma possível para ir para uma gráfica, etc. O curso de design gráfico, falando agora do curso que a gente está fazendo aqui, ele vai além de software, né? A gente tem aulas de software, de Illustrator, InDesign e Photoshop. Provavelmente, se você já manipula os softwares, essas aulas, eu sempre falo que aprendizado nunca é demais, né? Você vai ver coisas que talvez eu faça de uma forma, você faz de outra, etc. Mas a predominância das aulas, ela não é software, ela é conceito, ela é, a gente vai falar sobre elementos gráficos, sobre tipografias, sensações, cores, composições, como preparar um arquivo visualmente, porque se você sabe a preparação técnica, não sei se você está dominando também a preparação visual, de respiros, alinhamentos, simetrias, etc. Então, eu acho que vai te preparar para que talvez você saia de um profissional finalizador para um profissional criativo. Eu acho que o curso pode te dar esse pulo do gato aí. Se você já está na área de arte final, eu acho que você já tem a base de ferramenta. Agora, eu acho que falta estudo e conceito para você criar. Entendeu? Gustavo, é a última pergunta por hoje, que eu acho que é muito importante porque bastante pessoas sempre perguntam isso. Gustavo, como que você acha a área de design gráfico tem idade? Porque a maioria das pessoas que já estão com 30 a mais tem medo de migrar para algo digital, você não tem muita experiência, porque a gente já falou um pouco sobre a experiência, mas de acordo com a sua visão, que você já está dentro da área há muito tempo, você acha que essa área tem idade? Idade não é problema? Olha, eu acho que tanto para menos quanto para mais. Eu acho que a gente está vivendo um momento de aprendizados muito fluidos. Eu já vi gente que começou a aprender design com menos de 18 anos porque gosta de softwares e começa a mexer e trabalhar e trabalhar aptidão criativa e já vi muita gente que mudou de área também acima de 30, acima de 40, etc. Eu acho que a área de design gráfico é interessante essa pergunta porque assim, diferente de uma área de medicina o que for que você precisa fazer um curso superior, residência, etc., a área de design gráfico está aberta para todo mundo de outras áreas que também querem se aventurar ou testar na área de design gráfico. Talvez você esteja em um emprego administrativo, por exemplo, e tem 30 e poucos anos, mas gostaria de trabalhar com a área criativa. Você pode fazer o curso, se capacitar, começar a pegar trabalhos pontuais como freelancer primeiro, sentindo o mercado para não precisar abandonar o seu emprego, porque o design permite você encaixar os seus primeiros trabalhos. Até foi uma pergunta que alguém perguntou aqui antes sobre a questão de casar os horários. Como você é um trabalho criativo e é um trabalho mais fluido, você pode estar com um outro emprego administrativo querendo mudar para a área de design e ir testando e pegando projetos freelancer pequenos até você ter um pouco mais de segurança e rentabilidade para migrar completamente de uma área X para a área de design gráfico. Na nossa área, é muito comum você ver gente formada em outras áreas. É muito comum e que depois acaba migrando para a área de design gráfico. Então, assim, eu acho que não tem hora para você migrar, né? E a Cristina está até falando aqui, eu comecei há pouco, aos 37 anos. Exatamente, Cristina. E, assim, um exemplo claro aí, eu acho que, assim, não tem idade para você migrar ou começar. Às vezes, você não tinha se encontrado em área nenhuma, né? Mas essa área de design gráfico é uma área muito desafiadora e pouco monótona. Eu acho que se você busca um pouco de exercícios para a criatividade e não muita monotonia, eu acho que você está entrando numa área certa. Certo, Gustavo. Obrigada. Mais uma vez, gente, garanta o seu desconto hoje, aproveita essa oportunidade maravilhosa para mudar a sua vida, para entrar nessa área criativa que tem só um belo futuro aqui, não somente no mercado brasileiro, mas no mercado mundial. Muito obrigada pela atenção. Manda no chat o que você achou do webinar de hoje, se vocês gostaram, se foi bem prático. Eu agradeço você muito pela atenção, pelo fato que vocês acharam tempo para assistir, para ficar aqui com a gente hoje. Não esquece de acessar o link do certificado e também o link dos livros que o Gustavo preparou para você com muito carinho. Gente, muito obrigada. Obrigado, gente. Queria agradecer também, todo mundo segurou, a gente está quase duas horas aí, desde que a gente começou, falamos, 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 mas foi bom, o pessoal aí, deu para responder algumas perguntas, deu para tirar algumas dúvidas, espero que tenha incentivado vocês a entrar nessa área que é bem gratificante. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada, boa semana, para vocês. Tchau, tchau.